Doutor Pimpolho Sleidi, que monte de dinheiro é esse, meu? Tá desfalcando a empresa? É, claro que não, doutor Pimpolho. Foi o pessoal que se reuniu e resolveu fazer uma vaquinha pra ajudar o Roberval. Quem é o Roberval, meu? Ai, doutor Pimpolho, como assim quem é o Roberval? É aquele funcionário que o senhor demitiu por justa causa. Ah, tá. Sei quem é. Ai, coitado dele, doutor Pimpolho. Não fez nada. Coitado nada, Sleidi. Eu fiz de tudo, meu. Dei esporra em público. Falei que o trabalho dele tava uma bosta na frente dos subalternos. E o cara nada, meu. Só fingindo que não era com ele. Mas... Você queria o quê, Sleidi? Que eu pagasse indenização por 20 anos de empresa, meu? Tá achando que eu sou empresário ou Papai Noel? Ai, doutor Pimpolho, mas o senhor demitiu ele por roubo. É, meu. É que eu vi ele botando um monte de clips no bolso. Clips, doutor Pimpolho. Clips não custa nada. Não é o valor, Sleidi. É o exemplo, meu. Ninguém mandou dar mole. Ai, doutor Pimpolho, mas com essa justa causa na carteira, ele não vai conseguir arrumar emprego em lugar nenhum, coitado. Tá bom, vai, Sleidi. Então faz o seguinte, meu. Contrata o cara de volta. Ai, doutor Pimpolho, eu não acredito. O Uberval vai ter o emprego dele de volta? Claro que não, né, Sleidi. Ele vai ter que começar de novo por baixo, ó. Começar como se boi, depois vai subindo. Você acha o quê, meu? Que eu já vou confiando num cara que tem a carteira suja, meu? Você foda, né, meu? Doutor Pimpolho.